E o lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar E o lindo é cada momento Que me visita e faz de mim o teu altar Quero ir contigo mais profundo Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar Leva-me ao lugar Onde sou você e eu Desfrutamos do vento Te amo, meu papai Eu dependo desse amor Me senti, eu sei, nunca vai soltar Onde sou você e eu Desfrutamos do vento Te amo, meu papai Eu dependo desse amor Me senti, eu sei, nunca vai soltar Te amo, meu papai Eu não suportaria Eu morreria sem ti Sentir, eu sei, nunca vai soltar Sentir, eu sei, nunca vai soltar Me enxergou na minha tormenta Me enxergou em meus problemas Me enxergou em seus problemas Me enxergou em minha tristeza E mudou a minha vida inteira Me vestiu com outras novas, pois a gente me acabeça Me deu um lugar na mesa, o meu pai não me rejeita Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas Transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira Me vestiu, porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas Porque dele e por ele, para ele, são todas as coisas A ele, a glória 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 Ale na mora Ale na mora Praxei bem, praxei bem A humildade descanso em ti 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 Há um lugar onde eu ouço o teu Espírito Há um lugar de vitória em meio à guerra Esse lugar é do Senhor Se você sabe, diga Esse lugar é do Senhor 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina Há um lugar onde a fé é fortalecida Há um lugar onde a paz é quem governa Esse lugar é do Senhor Há um lugar onde os sonhos não se aportam Há um lugar onde os seus medos não te dominam Há um lugar onde a fé é fortalecida em meio à guerra Esse lugar é do Senhor Esse lugar é do Senhor Há um lugar onde a fé é fortalecida em meio à guerra Esse lugar é do Senhor Eu descobri esse lugar é do Senhor Eu descobri esse lugar é do Senhor Eu não preciso transformar Pedras em pãs para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar Agora é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas eu te sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pãs para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar e te adorar Eu quis sustentar Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar e te adorar Eu quis sustentar Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia iteria Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está temido de mim E eu O orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado dele Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é O mais belo entre milhares e milhares Meu amado é O mais belo entre milhares e milhares Meu amado é O mais belo entre milhares e milhares Meu amado é O mais belo entre milhares e milhares e milhares Meu amado é O mais belo entre milhares e milhares Música 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 Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu O que era festa e agora, é luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou Levante do chão, erra um valor Restitui, eu quero de volta ao que é Sarame, me põe teu azeite em meu amor Restitui, eleva minhas águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma Restitui Restitui, Senhor O salmão do calor Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu O que era festa e agora, é luto do que já morreu Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou Levante do chão, erra um valor Restitui, eu quero de volta ao que é meu Sarame, me põe teu azeite em meu amor Restitui, eleva minhas águas tranquilas Lava-me e refrigera minha alma Restitui Talvez seja o momento que você vai clamar ao Senhor Se eu destacou os ouvidos, apenas a tua voz, meu irmão Não cesse de falar, não cesse de pedir Ame, grite, se for preciso Dizendo, Senhor, restitui aqui o que foi voltado O Senhor, derramou teu azeite em minha voz Sarame, Deus Oh, sarame, Senhor Claricante E o tempo que roubado foi E o tempo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Tem preparado ao reclamar Venha qualquer um poder E o clamor pode ressuscitar Restitui, eu quero de volta ao que é meu Sarame, me põe teu azeite em minha dor Restitui, me leva mais águas tranquilas Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma Restitui, eu quero de volta ao que é meu Restitui, eu quero de volta ao que é meu Sarame, me põe teu azeite em minha dor Restitui, me leva mais águas tranquilas Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma Restitui, eu quero de volta ao que é meu Restitui, Senhor Restitui, Senhor Restitui, Senhor E no fogo do Deus, Santo Espírito E no fogo do Deus, Santo Espírito Desejamos toda a Tua glória Declamos a Tua glória Senhor, eu quero mais, mais de Ti Eu quero mais, mais de Ti Eu quero mais do Teu amor, mais da Tua missão Senhor, mais do Teu poder Eu quero mais do Teu amor, eu quero mais do Teu amor Eu quero mais do Teu amor, eu quero mais do Teu amor Eu quero mais do Teu amor, eu quero mais do Teu amor E no fogo do Deus, Santo Espírito Desejamos toda a Tua glória Declamos a Tua glória Declamos a Tua glória Declamos a Tua glória Senhor, eu quero mais, mais de Ti Eu quero muito mais, mais de ti Eu quero mais do meu amor, mais da transmissão Senhor, mais do teu poder Senhor, eu quero mais, mais de ti Eu quero muito mais, mais de ti Eu quero mais do teu amor, mais da transmissão Senhor, mais do teu amor Eu quero mais, mais do teu amor Eu vou, eu vou, eu vou, eu quero o Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu quero o Senhor Eu vou, eu vou, eu vou, eu quero o Senhor Enche esse ambiente, enche esse lugar Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito Enche esse ambiente, enche esse lugar Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Avivador, avivador Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Avivador Vem cumprir o descrito em Joel 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 Enche esse ambiente, enche esse lugar Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito Vem cumprir o descrito em Joel Enche esse ambiente, enche esse lugar Te damos liberdade, que caia o Teu Espírito Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Viva a voz, viva a voz Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Viva a voz, viva a voz Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Viva a voz, viva a voz Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem, 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 vem A vida do Senhor A espírita que estava morto, Senhor Acorda, acorda, Jesus Acorda, Jesus Acorda, Jesus Vem com Josué lutarei Jericó Vem com Josué lutarei Jericó E as muralhas cairão Vem com Josué lutarei Jericó 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 Vem com Josué lutarei Jericó E as muralhas cairão Suba os montes de vaca Que o Senhor vai guerrear Cerquem os muros todos pra mim Hoje Jericó chegou ao fim Suba os montes de vaca Que o Senhor vai guerrear Cerquem os muros todos pra mim Hoje Jericó chegou ao fim Suba os montes de vaca Que o Senhor vai guerrear Cerquem os muros todos pra mim Hoje Jericó chegou ao fim 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 Deus, meu pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo Deus, meu amor, meu farol O farol que eu preciso, como eu preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Meu Senhor, tu és a minha alegria E eu preciso Deus, a minha vida Sou a sua casa Deixa eu te dizer Eu preciso do Senhor Deus, a minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso, pai Eu preciso do Senhor Deus, meu pai, meu amor, meu Tudo, a razão de tudo Meu Deus, meu amor, meu amor, meu amor Ele, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Que eu preciso Deus a minha vida Fica comigo Sou sua casa Mora em mim Deus eu te dizer O que eu preciso pai Eu preciso do Senhor Deus a minha vida Sou sua casa Deus eu te dizer Eu preciso do Senhor Deus a minha vida Fica comigo Sou sua casa Mora em mim Deus eu te dizer O que eu preciso pai Eu preciso do Senhor Deus a minha vida Sou sua casa Deus eu te dizer Eu preciso do Senhor La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei Ele voltará para governar as nações em amor Filhos de almeão, que até me surpreça, de te dar a majestade de Jesus Filhos de almeão, que até me surpreça, de te dar a majestade de Jesus Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei Ele voltará para governar as nações em amor Filhos de almeão, que até me surpreça, de te dar a majestade de Jesus Filhos de almeão, que até me surpreça, de te dar a majestade de Jesus Filhos de almeão, que até me surpreça, de te dar a majestade de Jesus Filhos de almeão, que até me surpreça, de te dar a majestade de Jesus Filhos de almeão, que até me surpreça, de te dar a majestade de Jesus Filhos de almeão, que até me surpreça, de te dar a majestade de Jesus O presidente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia e me cuida-te O presidente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia e me cuida-te O presidente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia e me cuida-te O presidente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia e me cuida-te O presidente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia e me cuida-te O presidente de Davi, o homem mais notável Ele ama a justiça, odeia e me cuida-te Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão salto, ensina em meu amor Ele é tão bonso, cuida dos corações Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão salto, cuida dos corações Ele entrou em casa, ele está na mesa Ele nos observa, sabe que o esperamos E a partir do pão, nos nossos olhos se abrem Reconhecemos Reconhecemos quem tu és Ação da tua voz Nos nossos corações Queimam de amor Queimam de amor Queimam de amor E a partir do pão, nos nossos olhos se abrem Nos nossos olhos se abrem Reconhecemos quem tu és Ação da tua voz Nos nossos corações Queimam de amor Queimam de amor Queimam de amor Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tombe um lugar de honra Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tombe um lugar de honra Já arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tombe um lugar de honra Ele entrou em casa Ele se adamecia Ele nos observa Sabe o que esperamos E ao partir do vão Os nossos olhos se abrer Reconhecemos Quem tu és Ação da tua voz Os nossos corações Que encontre amor 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 Os nossos corações Que encontre amor Que encontre amor Que encontre amor Que encontre amor Nós arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Tome o lugar de honra Nos arrumamos a casa Perfumamos ela toda Nós preparamos a mesa Que encontre amor 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 O que dizer? O que fazer quando ele vem? 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 O que fazer enquanto? O que fazer quando ele vem? O que fazer quando ele vem? O que fazer quando ele vem? E aí